Fala galera, aqui é o Marcio falando, venho trazendo mais um vídeo de aula pra vocês. Dessa vez eu fiz uma caricatura e vou fazer a pintura dessa caricatura. E por sua vez, essa caricatura aí eu segui o passo a passo do curso que tem aí, que é o Carica na Prática. Eu fiz aí o passo a passo seguindo as orientações do curso e saiu essa caricatura bem bacana aí. E agora eu tô vetorizando ela, né? Tô fazendo a parte de pintura digital dela. Eu escaneei aí meu desenho pra dentro do computador, né? Usei um scanner pra fazer essa transcrição aí do desenho pro PC. E utilizei o Adobe Illustrator pra fazer essa pintura digital aí. Eu poderia fazer no Adobe Photoshop também. Mas é que o Adobe Illustrator pode ser vetorial, então fica melhor no sentido de que eu posso ampliar, diminuir e ela não vai perder qualidade da imagem. Porque ela é um vetor, não é um bitmap. O Adobe Photoshop faz um bitmap e o Adobe Illustrator faz um vetor. Dependendo da tua proposta e do que você quer apresentar e do que você quer fazer, o vetor se torna-se melhor. Se você tá pensando em criar uma caricatura pra jogar em um logotipo, fazer uma logomarca. Essa logomarca pode ficar no tamanho imenso, né? Um 2, 3 metros de tamanho. Ou simplesmente ficar muito minuto. O vetor é uma das ferramentas melhores pra fazer isso. Porque dessa forma ele não vai deformar, não vai ficar distorcido. Não vai perder a qualidade da imagem. Então galera, é isso aí que eu tenho por hoje. Espero que vocês tenham gostado. Deixa o seu like aí. Lembrando que tem curso de pintura digital grátis aí no link na descrição. E trazendo mais uma novidade, tem também curso de caricatura. O Carica na Prática deixou uma aula grátis pra que vocês possam fazer a degustação. Pra quem tá querendo aprender a desenhar, pra fazer caricatura. Dá uma olhada aí no link na descrição e faz sua inscrição no curso de caricatura. Uma aula grátis pra que vocês possam acompanhar o passo a passo de como transformar qualquer pessoa em caricatura. Galera, um mais, um forte abraço a todos e valeu!